E aí, Fabi? Tchurta ficando louco, mano! Você que tá brincando comigo aí, ó? O que que foi, patrão? Você tá ligado que eu sou o bichão da arte marcial. Vim aqui pra não resolver essa parada. Vim aqui pra não resolver essa parada. Peraí que eu vou buscar um bicho ali que vai te dar o matalinhão, mano! Deixa aqui a cara comigo! Deixa aqui a cara! Sai da frente, Satanás!